E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós estudando Agenda Cristã, obra de André Luiz psicografada por Francisco Cândido Xavier. É, estamos no capítulo 24, intitulado Aparências, e olha que coisa interessante ele traz para a gente. Não inveja aquele que administra enquanto você obedece. Muitas vezes é um torturado. Queridos, a gente às vezes não tem noção do que é uma administração. Até porque a gente fica olhando muito outro no mega. Mas vamos observar bem a administração de um lar, por exemplo. Eu sempre achei muito ruim quando chegava, em época de matrícula, tudo isso, para naquele momento que a matrícula era a mão, preenchendo a ficha, em que a criatura é a profissão da mãe. E a mãe falava assim, não tenho nenhuma, eu só cuido da casa. Aí tinha a questão do lar, tudo isso. E aí, gente, eu sempre miguei por isso, por quê? Administrar um lar é muito trabalhoso. Organizar um lar é muito trabalhoso. Tem as questões, tem uma primeira questão que é a da higiene. E aí, para a higiene, a gente tem o quê? As faxineiras. Tem a questão da organização, de colocar cada coisa no seu lugar. E hoje a gente tem até este profissional, que é o personal organizer. É uma pessoa que ela não tem compromisso com a limpeza, com a faxina, não. É só para colocar no ambiente as coisas no lugar, para que não se perca tempo procurando. Tem as questões das compras, do que vai ser comprado. E existe um profissional deste na grande empresa, que é aquele responsável pelas compras. Existe aquele, o pagamento de contas. Existe também nas empresas o office boy, ou aquele responsável pelo pagamento. Hoje a gente faz de forma virtual, mas há um tempo atrás não era criatura. A gente tem que enfrentar filas de bancos e, muitas vezes, ir em vários bancos para pagar aquela conta. Tem a questão de levar as crianças na escola, como é o caso, muitas vezes. Hoje tem o transporte escolar. Temos a situação de cuidar da criança. E aí cuidar da criança, ele tem desde o dar o remédio, que é o trabalho que o cuidador faz. Tem o trabalho da enfermagem, que é cuidar da criança. Tem a questão psicológica. Tem a questão do serviço social, que é ouvir o outro e manter uma questão, um tom de equilíbrio. A harmonização. A seleção da programação que vai ser vista pela família. Olha, eu falei só algumas das poucas questões envolvidas na administração doméstica. Mas a criatura, muitas vezes, acha que aquilo é muito pouco porque ela não tem um salário. E vamos dizer que seria um salário impagável, naqueles casos em que o marido mantém a despesa econômica da casa, se tivesse que pagar a todos esses profissionais que atuam através daquela companheira, os papéis que ela desempenha. Quando ela fica em casa e não trabalha fora, o dinheiro não daria. Não daria, não. A não ser que ele fosse um miliardário, um milionário, porque é muita coisa envolvida na administração. Isso de um lar. E aí, muitas vezes, a gente tem, e vamos lá, estamos numa rádio espírita, na Rádio de Janeiro, é uma rádio que veicula a doutrina espírita, e temos, muitas vezes, a questão da administração das casas espíritas. Gente, é muito difícil. Desde a administração de um grupo específico, até a administração geral de uma casa. Porque a administração geral de uma casa vai envolver questões doutrinárias, questões mediúnicas e questões administrativas. Na verdade, a criatura vai ser esse gestor que, na maioria dos casos, ele não tem nem esse conhecimento acadêmico. Ele faz com aquela vontade, com aquela boa vontade, até porque, na maioria das vezes, os nossos estatutos, a diretoria não recebe um tostão. É um trabalho voluntário. Já pensamos na dificuldade por que passam esses companheiros? As noites que ficam sem dormir, eu até sempre conversei com alguns companheiros da tesouraria, de algumas casas espíritas que a gente conhece, e eu falava assim, Olha, eu oro por vocês, porque quanta responsabilidade em administrar o recurso que o outro dá. O nosso amigo, o Nogueira, que a gente brinca que a gente é irmão, a gente é irmão mesmo, a gente é irmão, porque Deus é nosso pai, né? Na nossa Rádio de Janeiro, para administrar essa questão financeira, as contas. É claro que é todo grupo se movimentando. Mas a gente pensa, já pensou, é doação. E aí, muitas vezes, tem aquela história, né? Mandou não sei quantos boletos. E a resposta é, não foi tão grande. Mas o banco cobra pela emissão do boleto. Olha só, gente, a responsabilidade disso. Então, isso dá uma tortura que não é falta de fé, não. É responsabilidade, por quê? A rádio tem que se manter aberta, no ar. Os companheiros, os funcionários, têm que receber. Tem depósito de fundo de garantia, todos os recursos legais, todas as exigências legais têm que ser atendidas. E aí, a criatura tem que administrar na doação, tudo isso. Por isso, eu sempre falo, eu sei que as pessoas não gostam, mas muitas vezes é assim. A situação complicou um pouquinho. A primeira coisa que muitos fazem é assim, bem, então, esse mês eu não contribuo para a casa espírita. Só que a casa espírita continua a funcionar. Então, não seria melhor a gente administrar? E até naquele mês está difícil? Eu não posso dar o valor que eu estou total, mas eu dou aquele pouquinho? Aquele pouquinho? Que pelo menos, né, pode manter? E até eu, quando eu falo eu, é forma hipotética, né? Até nós, quando estamos numa situação mais confortável, a gente naquele mês não pode aumentar a nossa doação? E é nesse sentimento de solidariedade que a gente vai conseguindo manter essas instituições que são tão valorosas para todos nós, né? E aí, ele continua a dizer, na lição 24, Aparências da Obra Agenda Cristã. Não menospreze o colega conduzido a maior destaque. A responsabilidade que lhe pesa nos ombros pode ser um tormento incessante. É isso, né? Às vezes a pessoa luta tanto para conseguir um cargo, para conseguir uma promoção. Mas no momento em que ela consegue a promoção, não é só o dinheiro, é a responsabilidade. E quantas vezes a pessoa fala assim, ah, eu gostaria de ser uma simples empregada nessa empresa. Porque pelo menos como empregada, eu tinha horário de almoço, eu brincava com todo mundo, eu tinha um momento de descanso, e agora nessa responsabilidade, meu Deus do céu. É um peso muito grande. Até muitas vezes eu não tenho vontade de fazer uma refeição, porque os problemas avultam. Os problemas avultam. E quantas vezes até, aquele acréscimo de salário, é para a criatura pagar remédios, pagar terapeutas, porque ela ganhou o dinheiro, mas muitas vezes perdeu uma tranquilidade que ela possuía anteriormente numa posição subalterna. E ele continua aqui. Não censure a mulher que se apresenta assuntosamente. O luxo provavelmente lhe constitui amarga aprovação. E a gente permite aqui contar, sem nomear, pessoas que você sempre viu muito arrumadas, belas, tudo isso, e houve um caso em que a criatura andava assim por exigência do companheiro. O marido, ocupava determinada posição, e ele a apresentava, como diz uma música, daí está ali, como um troféu. Então, a pessoa falava assim, não posso nem engordar um pouco, porque aí fulano me chama a atenção. Isso mexe com o nosso relacionamento. Olha a escravização. Então, na verdade, aquele luxo, aquela vida luxuosa, aquela casa luxuosa que a criatura tinha, e que muitas vezes muita gente inveja, era uma aprovação para ela. E continua André Luiz falando. Não critique as pessoas gentis que parecem insinceras à primeira vista. Possivelmente, estarão evitando enormes crimes ou grandes desânimos. E a gente, às vezes, na pressa de julgar, a gente fala assim, ah, fulano não é assim gentil, não. Na verdade, ela está querendo. E aí, eu ponho reticências. Eu julgo o outro com uma máscara, eu julgo o outro muitas vezes, é porque essa pessoa consegue uma gentileza, ser gentil, ter uma serenidade, ter uma compreensão, ter um acesso ao outro, que eu não consigo, e aí eu critico, você, ah, fulano é assim, mas é assim porque está querendo conquistar o coração do outro. Mas se não é verdade, não, vai lá ver como é que ela é na intimidade. E a gente, muitas vezes, a pessoa, ela pode até não ser esse gentil naturalmente, mas ela está evitando o quê? Discussões, crimes. Então, a pessoa abaixa a cabeça, a pessoa abaixa o tom de voz, a pessoa não responde, para evitar, muitas vezes, a uma altercação que pode levar a um crime. Ou, muitas vezes, para evitar até que alguém seja espesinhado, seja desrespeitado, e essa criatura venha a desanimar da vida, e esse desânimo levar até o suicídio. Então, eu não sei por que que o fulano tem voz mansa. Eu não sei por que que o fulano, e a gente, muitas vezes, fala, e entre astra, que tem sangue de barata. Eu não sei o que ele passa na intimidade. Eu não sei as pessoas que ele convive, de que seriam capazes se ele se apresentasse com toda a força da sua personalidade. Eu não sei. Então, novamente, Jesus, não julgueis. Mas aí ele vem falando, não se agaste com um amigo mal-humorado. Você não lhe conhece todas as dificuldades íntimas. E dentro das dificuldades íntimas está até as dores. A gente sabe que tem gente que trabalha com dor. E é claro que trabalhando com dor, ele não vai ser aquele senhor sorriso. Não vai ser o senhor sorriso. Ele vai ter as dificuldades que a dor acrescenta. porque quando ele está com dor, o que a gente quer primeiro? Eu queria ficar deitadinha, sentadinha, quietinha, com ninguém me incomodando. Queria até que alguém me desse um remédiozinho, um remédio salutar para curar a minha dor. E muitos de nós procuram até no sono esse remédio. Consegue. mas outros, mesmo com dores, eles têm que trabalhar, eles têm que ter o enfrentamento da vida, eles têm que levar tudo adiante. E aí é claro que o humor não vai ser aquele de alguém que não está com dor. Não vai ser. A pessoa pode até tentar, mas não vai conseguir. E outra questão são as dificuldades íntimas. Muitas vezes a pessoa vai e olha isso muitas vezes no trânsito. ele é motorista de um coletivo. Mas a gente não sabe o que ele fechou em casa. Até em termos de dificuldade financeira, em termos de cobrança. Uma criança doente, uma mãe necessitada, saiu de um ambiente conturbado, muitas vezes de madrugada, para poder chegar no horário certo ali do trabalho, para oferecer a condução para me levar até o meu destino. Será que eu analiso sempre essas questões? Então, é o mau humor dele. Ah, mas ninguém tem culpa do que ele está passando. Ninguém tem culpa. Mas será que na minha hora, e aí olha o exercício da empatia, na hora que eu estou passando as dificuldades, eu penso assim? Ou eu quero que todo mundo compreenda? Ou muitas vezes até eu estou num meio em que eu não posso me abrir, em que eu não posso apresentar o que está doendo. E aí, eu estou mais calado, eu não estou querendo falar, e até muitas vezes reclamo, quando alguém fala assim, Ih, Deusa, você hoje está esquisita, você não está sorrindo? E aí, eu até reclamo, ah, mas eu não sou obrigada a estar rindo todo dia. Eu até às vezes dou uma má resposta, uma resposta indelicada ao outro. Vamos pensar. fazer ao outro tudo o que queirás que o outro vos faça. Nessa hora, eu quero a compreensão, eu quero o silêncio, eu quero o respeito. Então, na verdade, que eu faça isso em relação ao outro. E uma técnica, uma técnica, uma atitude que eu tomo muito, às vezes até no trânsito mesmo, que eu uso o transporte público, é orar por aquele companheiro. Pedir a Jesus que o fortifique para que ele consiga se manter naquele exercício honesto, porque ele está exercendo um trabalho honesto, ele está ganhando o seu pão de forma honesta e, assim, seja sustentado na manutenção e, quem sabe, a sua dor física ou moral possa ser amenizada pelos bons espíritos, pelo seu próprio espírito protetor. Uma oração que a gente possa mandar a Jesus para aquele companheiro é muito melhor do que a gente entrar numa discussão, com certeza. E aí ele continua a dizer para a gente, André Luiz, não se aborreça com a pessoa de conversação ainda fútil. Você também era assim quando lhe faltava experiência. Eu acho isso fantástico, gente, porque o nosso tempo, antes de conhecer a doutrina e antes de passar por determinadas dores, muitas vezes era o tempo da futilidade. Eu lembro de uma companheira, uma querida companheira mesmo, lá do Núcle Espírita Pedro e Paulo, em que ela falava assim, olha, antes de conhecer a doutrina, antes de conhecer o núcleo, eu acabava cedinho de organizar a minha casa. E eu passava o tempo lendo revistas. E eu lia muitas revistas, o jornaleiro até já me conhecia, então eu tinha a hora até que trocava revistas, de tanta revista que eu lia. Eu passava o tempo todo lendo revistas, coisas que não acrescentavam nada. Não era nada demais, não era, mas não acrescentavam. Aí depois que eu conhecia a doutrina espírita, estava assim, agora, eu leio, mas fico até tentando administrar o meu tempo, porque essa companheira tinha atividade e tem atividade na casa espírita. Então, pela atividade na casa espírita, atividade no lar. E aí, agora, hoje, eu disputo o tempo para leitura, para edificação. Olha só, mas antes, a conversa era fútil, a ocupação era fútil, porque ela não tinha experiência para uma escolha melhor. Não era o tempo ainda de escolher algo que enriquecesse a sua vida. Então, era assim. E nós, ah, mas nessa encarnação nasci em família espírita, o meu tempo foi organizadinho, tudo bem, nessa encarnação está assim, mas como que eu poderei falar das outras vidas que eu tive? Como é que a coisa aconteceu? Vamos parar e vamos pensar? Vamos raciocinar e vamos valorizar? E aí, ele continua a dizer, não murmure contra os jovens menos responsáveis. Ajude-os quanto estiver ao seu alcance, recordando que você já foi leviando para muita gente. Opa! E essa questão do conflito de geração é que a gente critica a juventude assim, arrasa. E muitas vezes, eu até falo quando eu estou conversando com jovens, a gente se esquece que foi jovem também. e por mais certinha que tenha sido a nossa vida, mas a gente teve momentos em que a gente até desejou não fazer, não cumprir determinado protocolo de responsabilidade, até na própria família, não é? quantas pessoas que às vezes pegavam o livro para estudar ou para ler tudo isso para fugir de ajudar nas atividades domésticas. Ah, estou estudando, mãe, não dá, não dá não para lavar a louça, não dá para isso, porque eu estou estudando. Quantas vezes a criatura fez isso, né? Quantas vezes a criatura se distraiu mesmo a conversa com o colega, o jogo com o companheiro, aquela distração era mais importante do que um determinado compromisso. Então, gente, isso seria leviandade? Seria leviandade, né? Que é a fuga de um dever, de um compromisso, né? É aquela brincadeira nem sempre adequada. É aquela fala irresponsável sem pensar nas consequências da fala e eu não vou falar sua fala, não. Muitas vezes o ato, a atitude que não tem a ver é inconsequente que a gente fala sem pensar antes. E muitas vezes alguém falava assim, ah, isso é coisa de jovem, jovem é assim mesmo, é desse jeito mesmo. Então, vamos pensar em nós, nesta, ou em encarnações passadas, parabéns a quem nesta, não tem nada que venha à sua memória, que cheire a leviandade e vamos ter um trabalho de acolhida ao nosso jovem, de acolhida àquele que está no pico dos hormônios, como fala a nossa Luzia Matias. E, além disso, está naquele momento de identidade diante da sociedade, está assumindo o corpo e a vida e o projeto reencarnatório. Então, o jovem, gente, necessita de muita acolhida, de muito amor, de muita orientação, de muito apoio. E ele, para confiar em nós, ele precisa se sentir amado, porque, senão, o grupo tem uma força muito grande, tem força muito grande mesmo. E a gente não sabe a que grupo ele irá se associar. Poderá ser um grupo bom? Poderá, mas poderá ser um grupo totalmente destrabelhado. E a gente, pela nossa murmuração, pela nossa intolerância, acabou perdendo a belíssima oportunidade de trazê-lo para o coração. Então, é esse o cuidado, o trabalho que a gente tem que ter com o jovem espírita e até com aquele outro jovem, que às vezes é um vizinho, é um parente, é um aluno. Vamos procurar envolvê-lo na certeza do melhor. Essa ideia de Deus, essa ideia da luz, essa ideia da proteção precisa ser passada, porque ele ainda está inseguro, ele ainda está procurando, e a gente pode ofertar algo bom, o melhor. E ele encerra a lição dizendo assim para nós, não seja intolerante em situação alguma. O relógio bate incessantemente e você será surpreendido por inúmeros problemas difíceis em seu caminho e no caminho daqueles que você ama. Então, muitas vezes, eu critico o outro e quando eu critico o outro, eu me coloco de forma superior. E já percebemos que a crítica quase sempre ela vem naquele momento em que a gente está tranquilo. Então, na hora da tranquilidade, na hora em que eu não estou passando nenhuma crise, nenhuma dificuldade, é fácil criticar. Mas, gente, os problemas difíceis vêm, e eles vêm não é como punição, não. Eles vêm como desafio à nossa competência, à nossa força, à nossa vontade, ao nosso bom ânimo e resolvê-los. Então, ele fala que a gente vai ser surpreendido por inúmeros problemas difíceis no seu caminho e no caminho daqueles que a gente ama. Muitas vezes, eu critico lá o lado de fora. Eu tenho um peso. E quantas coisas acontecem na minha casa? E podem acontecer na minha casa? Podem e acontecem mesmo. Porque nós somos espíritos que estamos caminhando em direção à luz. Estamos caminhando em direção ao melhor. Estamos aprendendo a selecionar, a guardar a melhor parte. Estamos aprendendo a ver que optar por Jesus é o melhor que podemos fazer. Sabemos, teoricamente, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas nem sempre essa teoria, ela ressoa em nossa alma, em nosso coração. Então, gente, que a gente seja muito cuidadoso no julgar, no falar, no pensar, em fazer referências. Que ele tenha muito cuidado. Porque é esse cuidado que os bons espíritos, os nossos amores, têm tido silenciosamente por cada um de nós na nossa trajetória evolutiva. Pensemos nisso, meus companheiros. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.